e coloca a proteção aí vem para a luta canal Esporte Total mentes emocionantes aqui na internet trazendo mais uma atualização para você do mundo das lutas e o Alex Poatan Pereira bate o recorde do Francis enganou nada mais era menos que o Francis enganou em máquina que mede a força do soco faz tempo que eu quero testar a minha força também uma máquina dessas eu nunca tive oportunidade nunca vi uma na minha frente não pude fazer esse teste que é bem legal vemos muito isso na internet e o Poatan foi lá e testou a força testou o braço vamos trazer aqui então os resultados para você não esquece do like inscrição compartilha com os amigos aquela coisa toda assim o canal cresce e pode trazer mais e mais conteúdo para você eu vou acessar aqui o nosso site buscar essa informação o site que é o informatudo.com.br barra esportes o link referente a essa esse vídeo que você pode rever está aqui na descrição vamos lá então trazer este novo recorde do Poatan né Poatan uma fera lembrando que em semana de luta nosso site traz as atualizações para você acesse lá então e verifique bom Alex Poatan Pereira esse é o cara né Poatan realmente é o cara do momento nos mundos ou no mundo das lutas nos esportes de combate tudo que ele toca vira ouro inclusive antigos recordes lá em 2018 o longínquo 2018 Francis enganou estabelecer um recorde mundial como o soco mais forte nas artes marciais mistas eles usaram uma máquina para medir seu poder de soco em um vídeo divulgado pelo pessoal da Power Cube naquele ano não é de acordo com a máquina Franz enganou embalou 129.161 unidades em um único soco desde então esse recorde foi mantido até a última quarta-feira o campeão brasileiro meio pesado do FC Alex Pereira é quem quebrou esse recorde né quarta-feira da outra semana né Pereira não só já está entre alguns dos maiores nomes da história do FC como campeão em duas divisões agora ele conquistou então um recorde que parecia impossível de ser quebrado por um dos pesos pesados mais dominantes da memória recente né hoje enganou não faz mais parte do FC e o Poatan apenas apagou o seu nome deste livro de recorde específico da máquina de soco né a menos que a máquina esteja foi errada Alex Pereira não apenas superou o soco de Franz enganou mas também explodiu completamente aquele antigo recorde claro que essa máquina né não não há comprovação nenhuma de que estaria calibrada é não é oficial nada disso né as máquinas pode ser diferente mas o fato é que aconteceu né daqui a pouco eu vou pôr o vídeo na íntegra para você ouvir também as reações tá aí ele batendo na máquina você vê ali na imagem né o vídeo como falei está aqui no primeiro link na descrição bom de acordo com essa máquina então o único soco de Poatan embalou exorbitante 191.796 unidades eu não tenho certeza que não sei agora mas o normal dessas máquinas pessoas normais vão lá e fazem noventa mil setenta mil oitenta mil mais forte faz noventa mil né se eu não me engano Poatan então 191 mil loucura né para um lutador que começou no peso médio e hoje é campeão dos meio pesados isso é um soco e tanto lembrando que está comparando o soco dele com um peso pesado né que o Franz enganou por isso a importância de tudo isso né desse efeito assim a esse nível de força faz com que todos apreciem ainda mais o nocaute de Israel de Sânia para cima do Poatan quem não se lembra né porque aos poucos né o Poatan está se tornando o homem mais assustador do FC com manifestações como essa em sua primeira defesa de título em sua nova divisão Alex Poatan no FC 300 recém passado né venceu o Jamal Hill com um nocaute incrível ainda no primeiro round de frente mostrando o seu poder de fogo né agora Poatan dará continuidade a sua incrível carreira no esporte que já nos proporcionou alguns dos momentos bastante eletrizantes e certamente proporcionará ainda mais vou trazer então aqui o vídeo na íntegra com som né desse soco como eu disse né como eu disse repito é legal e tá virando mundo esse vídeo aí né mas não dá para comprovar né que realmente não há comprovação de que as duas máquinas iguais estão calibradas enfim mas pela quantidade que ele fez a mais aí do que o enganou é bem provável realmente que ele tenha batido sim o recorde do enganou é um recorde offline digamos assim não é um recorde usual né não tem aferição em nada disso mas a pancada é forte né dá para notar que a pancada realmente é muito forte e você o que achou disso deixe seu comentário aqui em mais um vídeo do nosso canal e se você chegou até aqui no fim deve ter gostado né então capricha no like se inscreva aí aquela coisa toda se puder quiser também nosso pix aí na tela você pode doar qualquer valor essa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia tem um QR code aí e tem nossa chave e-mail que é o ariel.seubac.com um grande abraço e até a próxima e não esqueça vai lutar então faz o aquecimento coloca proteção e vem para o combate a emoção do esporte é o que nos move valeu obrigado e até a próxima